Olá meu aluno, minha aluna, profissoste, nossa sequência de aulas sobre metabolismo energético, metabolismo da fotossíntese e vamos para a aula de testes. Teve uma aula de fotossíntese, eu pensei na visão geral de fotossíntese, fase clara, fase escura, onde ocorre, quais são os participantes, quais são os fatores, quem realiza a fotossíntese e agora eu quero testes bem gerais. Mas antes de eu começar, eu quero que você clique aí para ser inscrito no nosso canal, eu quero que você aí dê um like para apoiar o nosso projeto e se você puder também, seja membro do nosso canal. Os membros vão receber essa folhinha com uns 15 testes, com um gabarito, acesso a tirar dúvidas com o SOSTE via WhatsApp, material que eu disponibilizo, acompanhamento de provas, orientação sobre o que pode mais ou não cair na prova que você vai prestar, é só falar com o SOSTE. Então, se você puder, seja membro também do nosso canal. Teste número 1 na tela para você. Observe o esquema abaixo e aí tem 6CO2 mais 12 águas na presença de luz e clorofila, formando C6H12O6 mais 6O2 mais 6 águas. O processo representado requer uma molécula energética cuja produção utiliza uma substância inorgânica que será adquirida por meio de. O processo requer uma molécula energética, cuja produção utiliza uma substância inorgânica que será adquirida por meio. Da síntese de aminoácidos na seiva elaborada, letra A, na letra B, absorção de fosfato pelas raízes do vegetal, C, transporte do vapor de água pelos estômatos, D, sequestro de dióxido de carbono pelas folhas. Então, vamos lá. O processo requer uma molécula energética cuja produção utiliza uma substância inorgânica que será adquirida por meio de. CO2 e água são compostos inorgânicos. Aí, eu pedi para você pensar que esse carbono aqui vem daqui e esse C6H12O6 faz representação do nosso composto orgânico. Então, letra A, síntese de aminoácidos na seiva elaborada. A seiva elaborada, basicamente, é a seiva formada por água e sacarose. Não é essa a resposta. Muito bem. Na letra B, absorção de fosfato pela raiz vegetal. Fosfato é absorvido. NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Porém, não é isso que nós queremos. Nós queremos pensar nessa molécula aqui. A C, transporte de vapor de água pelos estômatos. Opa, o estômato libera o vapor de água e sequestra o CO2 da atmosfera. E a água que está aparecendo aqui é absorvida principalmente lá na zona pilífera da raiz. Então, nós temos uma principal absorção lá. Então, sobrou a letra D, sequestro de dióxido de carbono pelas folhas. Eu sei que você não ia errar. Essa é a alternativa verdadeira. Por quê? Esse dióxido de carbono, o CO2, será retirado da atmosfera. Esse é o sequestro. E aí a gente vai usar para produzir o composto orgânico, no caso da reação representada por C6H12O6, que é a glicose. Lembrando que o oxigênio vem da quebra da molécula de água. Teste 2 na tela para você. A fotossíntese é um processo que permite a incorporação de energia por moléculas orgânicas e é responsável pela manutenção da vida, garantindo o sustento da grande biodiversidade em nosso planeta. O oxigênio liberado durante o processo de fotossíntese provém principalmente da, marca alternativa correta, respiração, molécula de CO2, molécula de clorofila ou molécula de água. Então, na questão de número 2, que eu vou colocar aqui, desculpa, desse ladinho, vem pra cá. Quando ele fala respiração, a respiração usa o oxigênio. Você vai falar só se as plantas respiram? Eu vou falar sim. Elas utilizam esse oxigênio para degradar compostos orgânicos. Mas a fotossíntese não é a respiração das plantas? Não! Fotossíntese é fotossíntese e respiração é respiração. Fotossíntese é o mecanismo que produz os compostos orgânicos. E a respiração celular aeróbica vai degradar esses compostos orgânicos. Então as plantas fazem fotossíntese para produzir o composto orgânico e respiração aeróbica para degradar o composto orgânico. E na respiração aeróbica ela vai usar o oxigênio. A letra B, molécula de CO2. Poxa, o CO2 que está aqui, ele entra na composição da glicose, do composto orgânico. Ele não é o liberador de oxigênio. Então é falso. Falso. Professor, eu já vi questão falando que as plantas transformam o gás carbônico em oxigênio. Isso também não é verdade. O gás carbônico daqui entra na composição orgânica. E o oxigênio vem da quebra da molécula de água. Então cuidado com isso. Molécula de clorofila. A clorofila é a proteína sensível à luz. Temos clorofila A, clorofila B, clorofila C, clorofila D. Bactérioclorofilas com diferentes tipos também. Lá nas bactérias. Mas a clorofila é uma proteína. As plantas vão ter genes para expressar a produção dessa proteína. Para produzir a clorofila, a gente precisa dela de sais de magnésio ainda. E a gente vai ver detalhes depois na próxima aula sobre fase clara da fotossíntese. Então não é. E a letra E? Molécula de água. Perfeito. Vai acontecer o que nós chamamos de fotólise da água. Que é a quebra de moléculas de água na presença de luz. Teremos enzimas participando desse processo. Teremos a doação de hidrogênio para formar o NADPH. O NADP reduzido lá na fase clara. E o oxigênio vai ser liberado para a atmosfera. E nós conseguimos usar esse oxigênio. Então, letra E de escola. Questão 3. Minas Gerais, para nós, tem um esqueminha de uma planta. Enersol. No desenho aí. Observe a figura. Os números 1, 2 e 3 representam respectivamente. Letra A, glicose, B, gás carbônico e C, e água. B, glicose, oxigênio e gás carbônico. Água, oxigênio e gás carbônico. Água, gás carbônico e oxigênio. Então você vai ter que pôr em ordem os esqueminhas. Número 1. Vem para cá. Número 1. Número 1 está entrando lá na zona pilífera da raiz. A zona pilosa da raiz. Nessa região pilífera da raiz, nós temos a absorção de moléculas de água. Muito bem. Então por aqui vai entrar a molécula de água. A zona pilífera tem um contato intenso. Nós temos os pelos radiculares, que são modificações da epiderme. Aumenta essa área de contato e a água entra aqui. Aí vai para o chilema, sobe e chega até as folhas. No número 2, você tem entrando, ou seja, a parte verde, a parte aérea. A parte aérea. A parte acima do solo, desse organismo, desse vegetal, dessa árvore, está sequestrando CO2. Então está absorvendo CO2. Vai produzir o composto orgânico e com a quebra da molécula de água vai liberar o oxigênio. Então você tinha que fazer esse esqueminha aí nessa questão. Água entrando nas raízes, a parte da folha captando o número 2, que é o dióxido de carbono, CO2, sequestrando o CO2, retirando esse CO2 da atmosfera. E a quebra da molécula de água vai liberar o oxigênio para a atmosfera. Então você ia ter que pôr em ordem. Número 1 é para ser água. Número 2, o gás carbônico. E 3, o oxigênio. Então isso está na alternativa D de dado. A1, a D. A2, a D. A3, a D. O logo sócio. Peguei questões aí alternativas, mas todas com a letra D de dado como correta. Então você entendeu no esqueminha? Eu adoro questão quando tem esqueminha, quando tem desenho. O ruim é que nem sempre é uma realidade. Com o Enem na sua versão aí de provas coloridas, na sua impressão, tomara que venha mais desenhinhos, mais esqueminhas, porque a biologia fica muito mais bonita. E o seu cérebro também vai gostar muito mais de interpretar, tá? Então espero que tenha entendido. Questão de número 4 na tela para você. A fotossíntese é essencial para a manutenção da vida no planeta, pois é a base das cadeias alimentares. Sem ela, os seres heterotróficos não conseguiriam sobreviver. Sobre a importância dos produtos da fotossíntese para a própria planta, leia atentamente as proposições a seguir. Número 1. Produção de energia para a própria planta. 2. Formação de compostos estruturais da planta. 3. Produção de material de reserva da planta. Marque a alternativa correta. Somente a proposição 1 está correta? Somente as proposições 1 e 2 estão corretas? Somente as proposições 2 e 3 estão corretas? As proposições 1, 2 e 3 estão corretas? Então vem pra cá. Fotossíntese. Pega essa reação aqui. Como base é a produção de glicose. A glicose é um monossacarídeo. É uma exose. Um açúcar de 6 carbonos. Lembra? Assistiu as aulas anteriores lá em Bioquímica Celular? Agora, se eu pegar uma glicose, mais uma glicose, mais uma glicose, mais uma glicose, mais uma glicose, eu posso produzir um polímero de glicose, quando a glicose está na sua versão alfa, 1, 4, e é chamado de amido. E o amido é uma substância de reserva. Se eu não me engano, nas alternativas ele colocou reserva. Eu posso pegar a glicose, e a glicose está na versão beta, e na versão beta, 1, 4, a gente vai pegar a glicose, mais glicose, mais glicose, mais glicose, e a gente vai produzir celulose. E a celulose é o composto orgânico mais abundante desse planeta. A celulose é o composto orgânico mais abundante desse planeta. É o carboidrato mais abundante desse planeta, ponta. Será? Você vai falar, sim, é extremamente abundante. Muita celulose, muita celulose, muita celulose. E esse composto orgânico é produzido a partir da glicose, ou a partir dos compostos orgânicos produzidos na fotossíntese. Então o número 1 é verdade, porque a planta pode produzir a sua glicose, C6H12O6, começar a quebrar a glicose no citosol, ou citoplasma da célula, encaminhar depois para a mitocôndria, para continuar o ciclo de Krebs, fosforelação, e usar a glicose como fonte de energia. Então o item 1 é o item verdadeiro. E o item 2, ele nos fala a formação de compostos estruturais. A celulose é um componente estrutural. Vai fazer parte lá da parede celular das células vegetais. A parede celular vai dar forma, vai dar sustentação. E aí você vai ter amido. E produção de reserva. A reserva dos vegetais na forma de amido. Então 1, 2 e 3 estão corretos. Então a letra D, de novo, D, de novo, está correta. 1, 2 e 3. Então pense comigo. As plantas são seres autotróficos. Elas têm que produzir o próprio alimento. Para isso elas usam gás carbônico e água. Show de bola. O carbono sequestrado vai servir para produzir os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, aqui que a gente destacou, são os carboidratos. Mas também serão produzidos aminoácidos, serão produzidos nucleotídeos, serão produzidos ácidos graxos. A planta no cloroplasto, ela vai ter um centro de formação de compostos orgânicos. Não esquece, ela é autotrófica. Ela tem que produzir tudo. Ela tem que ser autossuficiente nessa produção. Ela não vai se alimentar de outros seres. Você vai falar, só a gente, a planta carnívora. A planta carnívora, ela geralmente tem necessidades nutricionais de resíduos nitrogenados. E ela tem folhas modificadas para se alimentar dos insetos e obter esse resíduo nitrogenado. Mas mesmo a planta carnívora, ela faz fotossíntese. E ela consegue produzir boa parte dos seus componentes. Ela vai ser considerada também um ser autotrófico, um ser produtor. E ela tem esse hábito carnívoro para repor nitrogênio que, às vezes, não tem em quantidade suficiente no ambiente onde ela está. Então, nós ficamos com D, D, D e D. A5 tem gráfico. Gosto muito de questão com gráfico que faz você pensar. Questão 5 na tela para você. O gráfico ilustra o efeito da luminosidade sobre a taxa de fotossíntese. Então, tem luz, intensidade luminosa e fotossíntese. De acordo com o gráfico, é correto afirmar que a fotossíntese ocorre exclusivamente quando a intensidade luminosa é alta. Aumenta até o ponto de saturação luminosa e, a partir daí, estabiliza-se. Inicia-se logo após o ponto de saturação luminosa. Aumenta conforme o aumento da intensidade luminosa. É inversamente proporcional à intensidade luminosa. Então, você vai olhar para o gráfico, vai fazer a identificação e vai vir aqui comigo na correção, nas alternativas. Olha só. Letra A. Você aumenta a taxa de luz aqui. Luz. Aqui está aumentando a quantidade de luz. Aumenta a taxa de fotossíntese. Aumenta a taxa de fotossíntese. Aqui, nós temos o ponto de saturação. O que seria esse ponto de saturação luminosa? Seria o ponto que a planta chega. Deu? Deu disso! Você pode adicionar a luz, adicionar a luz, adicionar e você não altera a velocidade do processo. Nós falamos que a fotossíntese é influenciada por diversos fatores ou por diferentes fatores. Então, quando nós temos uma fotossíntese que é influenciada por diferentes fatores, a gente vai pensar assim. Aquele fator que estiver em menor quantidade, ele vai limitar a velocidade do processo. Então, não adianta você aumentar, aumentar, aumentar a quantidade de luz se não tem água disponível suficientemente, se não tem gás carbônico suficientemente, clorofila suficientemente. Mas vai chegar um ponto que a planta está saturada. A planta depende dos fatores externos, como a luz, a água, a temperatura, para manter a fotossíntese e também de fatores internos. A clorofila, por exemplo, é um fator interno, ela tem genes para expressar a quantidade de clorofila, as moléculas que serão estimuladas. Então, a letra A, ela é errada. Ocorre exclusivamente quando a intensidade luminosa é alta, vai aumentando. Quando ela é baixa, a taxa de fotossíntese é baixa, mas ela existe. Pouca luz, imagina amanhecendo o dia, os primeiros raios de luz acertando as plantinhas. Tem taxa de fotossíntese, só que ela não é a maior. A letra B, aumenta até o ponto de saturação e a partir daí estabiliza-se. Opa, perfeito, B de biologia. Vai aumentando, aumentando, agora chegou no ponto de saturação, aí não aumenta mais. Não tem mais esse aumento. Não tem mais esse aumento. Inicia-se logo após o ponto de saturação. Após o ponto da saturação, ela se mantém constante. Você está aumentando luz, mas a velocidade da fotossíntese não está sofrendo variação. Aumenta conforme o aumento da intensidade luminosa? Não podemos afirmar isso porque depois do ponto de saturação não aumenta mais. É inversamente proporcional, ou seja, aumenta a luz, diminui a fotossíntese? Isso também não acontece. Então, nós vamos pensar no gráfico de luminosidade, que está influenciando na taxa de fotossíntese. Eu gostaria que vocês tivessem um cuidado em relação à fotossíntese. Eu fiz essas cinco questões. Como eu falei, geralmente, clube de membros, o PDF, com mais questões para vocês praticarem, com gabarito, com tirar dúvidas para o sócio. Se você quiser ser membro, clica aí, seja membro do nosso canal. Se você não é inscrito também ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e apoie o nosso projeto. Assista a próxima aula, que a gente vai ver detalhes da fase clara da fotossíntese. Eu aguardo vocês. Abraço e bons estudos.